Recebi uma crítica dos homens dizendo que eu só gravo coisas para as mulheres falando de TPM, falando dos ovários, falando do útero e que eles estão sendo deixados de lado. Então, hoje começa uma série para os homens, dedicada aos homens e vamos falar sobre a próstata. A próstata é a glândula que produz e armazena o sêmen, que possui várias funções, como neutralizar a acidez do trato vaginal, prolongando o tempo de vida dos espermatozoides, assim como melhorando a sua mobilidade para que eles possam chegar até o óvulo, fertilizando-o. A próstata também contém alguns músculos que ajudam a expelir o sêmen durante a ejaculação. Uma substância importante presente no sêmen é o PSA, ou Antígeno Prostático Específico, que mantém o esperma mais líquido, mais fluido, para que essa movimentação dos espermatozoides seja mais fácil. Agora, níveis elevados de PSA podem indicar câncer de próstata. E o exame de PSA é muito tranquilo, muito fácil. Basta você coletar uma pequena amostra de sangue para que seja possível a realização dessa avaliação. Até os 59 anos, os níveis de PSA têm que ficar até 4 nanogramas por mililitro. Entre os 60 e 69 anos, até 4,5 nanogramas por mililitro. E a partir dos 70 anos, até 6,5. Além do câncer de próstata, o que pode causar o aumento do PSA? A inflamação da próstata, uma infecção urinária, a hipertrofia benigna da próstata e a própria realização de procedimentos médicos, como biópsia, cirurgia da próstata ou da uretra e exames, inclusive o exame de toque retal. Homens que também fazem uso do hormônio testosterona podem ficar com o PSA aumentado. Em geral, o médico indica a realização da coleta do exame de PSA a partir dos 45 anos. Mas antes disso, você já pode fazer muito pela sua próstata, ajudando ela a permanecer desinflamada e do tamanho certo. Alimentos ricos em licopeno, como os tomates, como a melancia, como a goiaba vermelha, ajudam a manter a próstata desinflamada. E se você não gosta de tomate cru, não tem problema nenhum, porque os produtos com tomate cozido, como molhos, têm um licopeno até de melhor absorção, principalmente porque esse molho leva também um pouquinho de gordura. Então, em casa, você pode fazer um tomate assado e colocar um pouquinho de azeite em cima, você pode fazer molhos com tomate. E os estudos mostram que quem tem um consumo legal de licopeno tem níveis menores de PSA. Outras substâncias que ajudam a manter os níveis de PSA sobre controle são o EGCG, a epigallocatequina galato, presente no chá verde, e a curcumina, presente no açafrão. Então, se você toma café o dia todo, que tal trocar um desses copos de café por um copo de chá verde? E o açafrão você pode colocar diariamente na sua dieta, ou no arroz, ou no frango, em uma sopa. Tem pessoas que também fazem bebidas com açafrão. Use a sua criatividade, você não precisa de muito açafrão por dia. Uma colherzinha de chá já é suficiente, mas tenha constância nesse uso do açafrão. Para melhorar a absorção do açafrão, você pode colocar junto um pouquinho de pimenta. Alho e cebola também contribuem para essa absorção da curcumina do açafrão. E tenha uma dieta saudável. Frutas e verduras são ricas em antioxidantes e fitoquímicos que desinflamam todo o corpo, inclusive a próstata. Salada não é coisa de menina, salada não é coisa de coelho, salada é coisa de gente. Aumente o seu consumo de vegetais. É melhor prevenir do que remediar. Se você precisar fazer uma prostatectomia radical, ou seja, tirar toda a próstata devido a um câncer, o seu pênis vai diminuir em 2,54 centímetros. E a capacidade de penetração também fica comprometida. Aliás, apenas 16% dos homens que passam por uma cirurgia reganham a capacidade total de ereção. 60 a 70% dos homens ficam com alguma disfunção erétil e 50% acabam achando a penetração muito difícil. Um câncer também pode levar à incontinência urinária e dor associada ao orgasmo. O consumo excessivo de alimentos de origem animal que está tão na moda, carne vermelha, frango e uma quantidade enorme de ovos por dia, está associado a um aumento muito maior de PSA do que uma dieta baseada em vegetais. Se você ainda não está pronto para diminuir a quantidade de carne que você consome, pelo menos aumente bastante o consumo de vegetais crucíferos, couve, brócolis, couve-flor, repolho, que diminuem bastante o risco de progressão de um câncer na região e de outros tipos de câncer também. Outra dica legal é começar a adicionar linhaça nas suas refeições. A linhaça é fonte de fitoestrógenos que diminuem a progressão do câncer. As lignanas são o principal fitoestrógeno da linhaça. Aliás, a linhaça tem 800 vezes mais lignana do que qualquer outro alimento. Então, comece a colocar linhaça nas suas refeições. Você pode colocar no iogurte, você pode colocar em uma vitamina, você pode colocar no feijão, em uma sopa. E existem estudos mostrando que o consumo da linhaça ajuda na redução do colesterol e ajuda também na diminuição dos níveis de PSA, que é esse biomarcador do crescimento prostático. Então, pense aí se o seu estilo de vida está saudável para a sua próstata. Fazer atividade física também ajuda a prevenir o câncer de próstata. Então, comece a melhorar os seus níveis de atividade física e a sua alimentação. Se você é homem e gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo sobre o que mais você quer saber em relação à alimentação. E se você é mulher e tem um monte de homens que você ama na sua vida, deixe um comentário também ou compartilhe esse vídeo com eles. Um grande abraço e até o próximo episódio. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.